E aí, mano, quais as impressões do New World? Ah, bosta! Nossa, tô viciado porque é muito bom, velho. Ó, olha isso, mano, sério, olha isso aqui. Olha, olha, para, eu vou tirar até a música. Eu quero só que vocês observem a cidade do New World como ela tá. Mano, olha aí, olha que da hora. Tem um cara passando pelado, velho. As pessoas tão trabalhando, tão construindo, tão montando armaduras, tão montando armas. Mano, cheio de gente jogando, escudo. Olha todos os personagens, todo mundo tá com uma roupa diferente, velho. Você tem, tipo, um cavaleiro, você tem um cara todo engomadinho. Você tem, mano, caçadores, tá ligado? O meu chapéu desse cara são diferentes, as nossas roupas são diferentes, ó. Ao mesmo tempo que são iguais. Aí você tem, mano, a galera de bigodão e cabelo roxo. Você tem a galera de martelão. Mano, é muito legal isso. Olha isso, a roupa desse cara, velho. Olha que jogo vivo, mano. Ó, mano, olha que da hora. A gente não tá fazendo nada. O jogo tá vivo, velho. Tem de tudo, mano. Tem de tudo aqui, velho. Mano, a sensação que te dá é que tem um bagulho acontecendo, tá ligado? O tempo inteiro o jogo tá vivo, mano. Olha o que é o outro colhendo mel aqui, ó. Vamos colher mel também. Beleza, tem coisas bizarras? Tem, né? Aquele ali foi tomar banho, deixou correndo na parede. Essa aqui é a galera no mercado, ó, fazendo compras, mano. Ah, mano, para! Isso é muito legal, velho. Isso é muito legal. Não é um jogo incrível, não, viu, chat? Mas é isso aqui que deixa o jogo da hora, velho. É um jogo vivo, mano. Pô, então esse é muito legal, velho. Então é por isso que eu estou encantado pelo jogo. Esse é o papo. É, o que a gente vai fazer agora, na verdade, a gente tem uma missão muito importante, que a gente vai avançar de nível, é, dar bastante respeito e tudo mais. Travel to Brightwood and complete the trial. Travel to Brightwood. O que é Brightwood? Ah, Brightwood é aqui, ó. Olha, e os iodistas já dominaram mais um território, né? Então a gente vai lá fazer essa missão, essa missão é importante. Então hoje vai ser uma live que a gente vai viajar um pouquinho. A gente vai atravessar as estradas perigosas agora. Vou deixar o boneco andando meio que sozinho aqui. A gente vai lá, essa missão de fato é longe. Mas eu vou para poder liberar o próximo nível da nossa facção, né? Ai, pai, para. O que é isso? Opa, coelhinho. Gente, é uma pessoa correndo pelado ali, ó. Ó, ó o cara correndo pelado, ó. Ó, ó. Aô, pelado! Ah, tá marcando coelhinhos aqui. Que legal. Ah, porque agora como eu sou caçador nível alto, os bichos marcam pra mim. Que legal. Mas tipo, rola um pay to win nesse game? Ou a progressão de quem não gasta grana é igual? A princípio na beta, nada. Não tem nada de pay to win na beta do jogo. Ah, vai ser assim pra save quando o jogo lançar? Eu não sei. Se for pay to win, você vai reclamar? Não. Porque eu gasto dinheiro com videogame mesmo, então por mim tá ótimo. Eu vou gastar pra ser mais forte. Tô brincando, pessoal. Ah, sim, brincadeira de partes. De fato, eu gasto muito dinheiro com videogame. Ah, não, moço. Eu queria matar esse... Piru! Piru! E coelhos eu também tenho que matar. Tem que matar 10 coelhinhos, mano. Coelhinhos, se eu fosse como tu. Tiava a mão do bolso e enfiava ela no coelhinhos. Já upou bastante, não muito, mano. A galera tá full tryhard. Eu quero liberar o nível 20 do bagulho. Hoje eu decidi MMORPGsar. Hoje eu vou fazer... Em partes eu vou fazer umas boas missões, assim, que eu gosto de fazer. Eu gosto de andar no jogo, tipo, com algum objetivo, tá ligado? Mas, por outro lado, eu também gosto bastante de grindar. Então, ao mesmo tempo que eu vou fazer uns negócinhos legais, eu também vou fazer grind. Grind é painel da cidade. Painel da cidade é o jeito de upar. Caralho, o bode do bagulho lotado, mano. Aqui é o grind de bagulho. Meu Deus. Essas missões da cidade servem pra quê? Não dê a devida atenção. Elas upam o nível da cidade, mas eu tô fazendo o mesmo pra ganhar XP, tá ligado? Aqui, ó. Ganhei 1100 XP. O jogo tá muito vivo, né, mano? É muito legal. Olha isso. Piru! Fodando, mano. O que vai atrás desse piru? Exterminador de perus. Peru! Pô, é muito legal o fato dos bagulho. Conforme você vai evolu... Mano, isso é muito legal. Conforme você vai evoluindo, né, na profissão de caçador... E eu vi que isso também rola com o herbalista. Conforme você vai evoluindo, os bichos vão aparecendo na sua bússola, mano. Porra, é muito maneiro, velho. Afinal de contas, eu sou um caçador experiente, né? Eu consigo seguir os rastros de um piru e de um coelho. Isso é muito legal, né? Eu adoro essas peças. Não, sai, lobo. Sai, sai. Eu não quero você. Sai, sai. Material, BRG. Muito obrigado pelos três meses. O meu plano com o jogo é o quê? Quando ele lançar o full, pegar o full, jogar até pegar nível máximo e parar. Provavelmente parar até começar a sair as atualizações. Aí eu ter nível pra explorar, pra chegar sempre no level cap. Esse é o meu plano no New World, tá ligado? É manter sempre o level cap ali. Será que eu vou tomar um dano de queda muito cabuloso? Eu sou claro aqui. Peru! Isso foi um grito de guerra, né? Porque eu tô caçando peru. E aí quando você grita peru, o bicho fica mais fraco. Você tem que gritar com o VoIP aberto, né? Aí você grita tipo, peru! E aí ele perde metade da vida. E aí eu gasto uma flecha a menos. É isso. Peru! Ele não ouviu, hein, chat? Ele não correu. Peru! Aqui, ó. Viu? Uma flechada pra matar. Já foi, mano. Falta cinco coelhinhos e quatro peruzinhos. E eu já tô agilizando a minha missão mais longa na real, né? Nossa, eu errei essa flecha, velho. Terrível. Ah, esse aqui é o Geist Malikor, ó. Nossa! Ah, eu tenho que colocar um negócio aqui. Ah, e agora eu preciso matar o Geist Malikor. Fudeu, mano. Eu fiz o bagulho na sequência errada. Que azar! Aí, rapaziada, vocês estão na mesma missão aí de matar o Geist Malikor? Ninguém respondeu. Assim que eu gosto. E aí, mano? Você tá na missão do Geist Malikor também? Do fantasmão? Puta vida, não. Agora a gente vai junto e a gente vai fazer. Mas você colocou o bagulho aqui no meio? Tem que colocar um bagulho ali no meio. Tem que colocar o bagulho aqui no meio. Você colocou? Vixe, mas o meu aqui tá falando pra eliminar ele aí. Ah, então beleza. Então você já colocou. É isso. Tem que... A primeira coisa é colocar e depois é matar. Não tá certo. Só esperar ele agora. Ih, ó o rapaz ali brigando ali com o bicho. Nada a ver. É... É... Vai, vai spawnar. É só esperar um pouquinho que ele aparece. Aí, ó. Nossa, mas o bicho tomou é todos os efeitos possíveis, filho. Ó, tá maluco. Tomou tudo, tomou tudo. Boa, time. Valeu, rapaziada. Tamo junto, hein. Pra vocês também. Roxinho pelas vitórias. Tem futuro esse mesmo RPG? Tem, mano. Tem potencial pra caralho. Eu acho que era isso a missão, né? Eu acho que eu já consegui o nível. É que ele não tá me liberando as compras. Então eu não tenho certeza. Mas eu acho que eu fiz a missão, hein, galera. Agora é nível 35 só. Beleza, fizemos. Tá, vamos voltar pra nossa cidade. Aliás, antes... Deixa eu ver se aqui tem painel. Às vezes tem coisa que eu posso fazer ali em cima, painel. Hum... Caçar já vale. Ficha e fila. É, é só se eu tiver coisa pronta. Flint eu tenho. Não tenho 40 flint. Ah, mentira, velho. 500 greenwood também não é difícil de pegar. 1.300 XP, 2.600. Mano, isso aqui é rapidão de fazer, hein? Tanto os 40 flint quanto as madeiras. Eu vou fazer isso aqui, mano, que é 2K e 600 de XP, mano. Insta, velho. Isso aqui é muito rapidão. Deixa eu ver se isso aqui vai dar o que eu preciso. Eu preciso do de greenwood, beleza. Então isso aqui funciona. E eu preciso de flint, velho. Flint é aquelas pedras ali no meio. Não é verdade que o joguinho frita o PC? Mano, então. Não sei se é verdade, mas eu fiquei preocupado. Porque, tipo, o que aconteceu ontem? Lembra que eu saí? Aí eu fui tomar um banhão, né? Fui sair, fui tomar um banhão, deixei o jogo aqui ligado. Deixei o boneco encostado na parede e fui tomar um banhão pra ver o tempo que ele demora pra dar kick. Voltei e o jogo tava ligado. Ok. Aí eu deixei. Falei, bom, vamos ver, né? Ele vai me quicar e tal. Fui fazer outras coisas. Aí eu voltei, tipo, era uma, duas da manhã. E ele tinha me quicado. Eu tava no lobby. Quando eu cheguei, mano, o PC tava... O barulho tava assim. No lobby. Quente, mano. Quente. Quarto quente. Eu falei, caralho. Eu encostei no PC, mano. Meu PC fritando, mano. Falei, caralho. Mano, apareceu uma turbina, tio. Fiquei em choque, mano. Nunca tinha visto assim. Mano, meu PC tem uma Tricooling, mano. Tem uma 3090, tá ligado? Ok, mano. O bagulho torceu uma 3090, filho. O bagulho tem que ser nervoso, velho. Ih, ontem tava alguma coisa. Mano, aí eu fiquei em choque, né? Falei, caralho. Aí fechei tudo e tal. Fechei e ele ainda continuou e tal. Aí depois que eu dei um minutinho que ele tava fechado, aí diminuiu o barulho e começou a esfriar. Aí eu falei, beleza, né? Aí deitei. Aí puxei o celular. Quando eu puxei o celular, eu abri o Google, a primeira notícia que apareceu foi que o New World tava fritando umas 3090. Eita, caralho. Aí eu fiquei em choquíssimo, né? Mas aí aparentemente lançaram um patch com cap de FPS e resolveu.